No último dia 9 de novembro de 2023, a Bandai lançou a DLC de Tales of Arise, que veio dois anos após o lançamento do jogo em 2021. Mas e essa DLC, galera? Será que ela vale a pena? Ela é realmente tudo isso ou ela é só uma DLC comum? E é isso que eu vou explicar pra vocês agora neste vídeo. Eu espero que vocês gostem e vamos lá! A história se passa um ano após os acontecimentos do jogo principal. Alfie e Shione estão viajando pelo mundo ajudando os outros no que podem. E certo dia, enquanto eles estavam caminhando, eles encontram alguns homens perseguindo uma garota chamada Nazamil, que por ser filha de um Lorde de Irena, querem que ela seja morta. Alfie obviamente não concorda e vai atrás da garota para ajudá-la a encontrar um lugar para ela poder viver tranquila. E com isso, consequentemente, acaba se reunindo com todos os personagens principais do jogo original. Todos decidem então ajudar Nazamil, que de pouco em pouco vai descobrindo mais sobre si mesma e se apegando muito a Alfie e aos outros personagens da história, formando um bonito laço de amizade e apelando bastante pro lado emocional dos jogadores também. A história pode durar de 9 a 11 horas, podendo se estender para cada jogador. Falando sobre Nazamil mais um pouquinho, já que ela é o foco principal dessa DLC, ela é uma garota tímida e que tem dificuldade em se comunicar com os outros, justamente por ter sofrido muito na mão de seu pai, que como eu disse antes, era um dos Lordes de Irena. E ela também sofreu muito na mão dos outros que cuidavam dela também, sendo tratada como uma ninguém, pois ela é filha de uma mulher de Dana. E por ela ser uma pessoa que nasceu com uma junção de dois povos, que é o Lorde de Irena e a mulher de Dana, ela sofre discriminação. E por isso é perseguida e ameaçada tanto pelo pessoal de Dana, como pelo pessoal de Irena. Posso adiantar pra vocês que o desenvolvimento da Nazamil é incrível na DLC, e vale muito a pena no final, já que o final justamente é uma das cenas mais bonitas aí que eu vi na minha experiência com a franquia Tales of. A gameplay e os cenários, galera, eles se mantêm a base do jogo original. Não tem, nossa, grandes diferenças. A gente passa sim por lugares que teve no modo história que estão com pequenas diferenças. Coisas sendo construídas, coisas ali que caíram lá de Irena pra o planeta de Dana, né? As naves dos renanos que tiveram que correr pro planeta. Mas de forma geral, os cenários são os mesmos. A única diferença aqui é que temos duas dungeons novas e alguns inimigos por lá também, que estão aprisionados e que podem ser desafiados para a gente ganhar boas recompensas e, claro, também pegar um bom XP. Então vocês têm que ter isso em mente. Essa DLC, ela não apresenta novas mecânicas. A DLC é mais focada mesmo pra narrativa da Nazamil. E bom, galera, qual que é o maior problema dessa DLC? Bom, primeiramente, vamos lá. Tinham falado que ela iria durar 20 horas, mas não é o caso. Ela acaba durando menos do que isso, como eu falei ali no começo. É de 9 a 11 horas. O jogo tem sim missões secundárias, tá bom? Ali no mapa, missões secundárias novas, alguns desafios novos também. Mas, de forma geral, né, eles meio que não importam tanto assim, pra ser sincero pra vocês. E o que ferra nessa DLC, que é o que faz comer mais tempo da gente, é o farm de XP exagerado. Vamos lá. A DLC, ela separa do jogo base. O seu level do jogo base não vai pra DLC. Eles dão uma nerfada lá pra vocês poderem aproveitar melhor a DLC. A gente começa com o nível 65. O problema, gente, é que o jogo meio que obriga, conforme a gente avança, a gente começa no 65, chegando num ponto ali que a gente tá uns 70 e pouco, por aí. E do nada começa a vir inimigos de nível 81 pra cima, né? Daí do nada de 81 acaba indo pra 87 e 89. Então a gente, infelizmente, a gente é obrigado a parar de avançar em certo ponto e parar pra ficar farmando XP. Seja com os Yggles, né, que são os monstros lá do mapa aberto, ou indo pra essas dungeons aí e ficar meio que repetindo confronto de inimigos. Depois que upar bastante, voltar lá pras pousadas, comprar item de cura de novo, etc. Voltar, farmar mais um pouco. Então, tipo, não tem uma progressão igual do modo história básica. A gente meio que vai pegando um certo level ali, conforme avança, e com esse level dá pra ir seguindo. Não, infelizmente aqui ele faz uma coisa que muitos jogos de RPG fazem, que eu não gosto, que é obrigar o jogador a fazer um farm excessivo. Não é divertido isso daí, não é legal. E basicamente, se vocês não tiverem de nível 88 pra cima, ou 87 pra ser mais exato, fica muito difícil terminar a DLC. Vocês vão ter que upar no mínimo até o 90, 91 ali, que eu garanto pra vocês que vai dar bom. Porém, vocês têm que tirar um tempinho também pra melhorar um pouco os equipamentos do Alphen e dos demais. Se vocês já tiverem esses equipamentos no modo história base, alguns deles vão ser levados pra DLC. Como eu, no caso, joguei a DLC sem ter o save game do jogo base no PlayStation 4, então por isso que eu tava com um pouco mais de dificuldade, já que eu não tinha alguns equipamentos que eram realmente bons. Então eu tive que parar ali, melhorar um pouquinho também os equipamentos, pra poder upar melhor, né, lutar melhor contra os bichos, e depois seguir no modo história. Então quem aí viu a série, viu que eu passei aperto mesmo com level alto, né, tem que saber jogar, tem que saber o que tá fazendo, né. Eu fazia umas estratégias ali jogando com Arim, e deixava os bots lutando, e ficava só meio que administrando ali todo o combate e apelando magia de longe, né. Algo que eu já fazia também no jogo base. Então o maior problema da DLC, galera, é esse, farm exagerado de XP, que não precisava. Então eu acho que podiam sim ter estendido um pouco mais a história do jogo, do que botar esse farm exagerado aqui pra gente fazer. Não foi divertido. Pra concluir, pessoal, vale a pena a DLC Beyond the Dawn, de Tales of Arise? Então, gente, eu gostei da história, é uma boa DLC. Eu acho que pra todo mundo que jogou o modo história base do Tales of Arise, vai querer muito conhecer sobre a Nazamil, a filha do Lord, nessa DLC. Só que eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho maior, como eu disse agorinha, não ter esse farm exagerado de XP pra gente poder ter uma progressão legal no jogo. Então isso, além de tirar um pouco do brilho da DLC, fica aquela sensação que eles poderiam ter estendido um pouco mais a história dos outros com a Nazamil, do que colocar isso daí. Eu recomendo sim a DLC, mas tem um ponto principal aqui. A DLC, galera, ela tá sendo vendida na Steam por R$114,90. Eu não acho que o preço da DLC é justo devido ao que ela oferece. Por mais que eu tenha gostado da DLC e minha nota final pra ela seja um 8 barra 10 pela narrativa, ela tem poucas dungeons novas. As missões secundárias lá também não são tão legais assim, é só uma ou outra. Eu fiz até uma específica na história durante as gravações que eu gostei até, mas as outras que eu vi meio que por fora das gravações, não eram tão legais assim. E como eu disse, a DLC poderia ser um pouco maior, né? Eu acho que de 9, 12 horas ainda foi pouco, e tinham falado que seriam 20 horas, né? Então não é algo legal. Ah, Otávio, mas tá R$114,90 na Steam. Beleza, pode até parecer barato, mas isso poderia ser um pouco menor o preço. Por exemplo, vocês lembram que quando saiu a DLC do Sword Art Online com Tales of Arise, o crossover, tava por R$85, R$90, R$95, eu não lembro, mas era algo assim. E muita gente botou expectativa. No fim, era uma DLC de 20 minutos, com uma missãozinha lá no treinamento, né? No lugar de luta lá com o Alfen e com o Kirito se enfrentando lá. A Asuna também tava presente, obviamente. E acabou não justificando o preço. Aqui é uma DLC, obviamente, maior que aquela. Não é uma DLC de 20, 30 minutos. Só que ainda assim, eu acho que meteram a faca aí, porque não vale R$114. Eu acho que se fosse o preço que era aquela do Sword Art Online, entre R$85 e R$90, aí valeria bastante. E nos consoles, a DLC tá sendo vendida por R$160, que deixa tudo mais complicado ainda, galera. Eu não acho que vale a pena os R$160. Se eu já tô reclamando de estar R$114 na Steam, obviamente eu não vou concordar com R$160 nos consoles. Então, se você gosta de Tales of Arise, você gosta da franquia Tales, pega essa DLC assim que ela baixar o preço. Ela não vale no preço alto. Pois, como eu disse, apesar da sua história ser boa, e Naza Mil ser uma personagem excelente, o preço dela nas plataformas não se justifica. Lembrando que essa questão de preço não tem nada a ver com a Bandai Brasil, viu, gente? É a Bandai de fora que escolhe o preço lá e tudo, e quem acaba se ferrando é a gente. Então eu posso concluir pra vocês aqui que Tales of Arise Beyond the Dawn é uma DLC que é boa, mas que ela poderia ter sido muito melhor se eles tivessem escolhido um preço mais justo e tivessem colocado um conteúdo um pouco melhor, além do modo história principal, que é o foco da DLC, a narrativa da Naza Mil. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E me digam aí, vocês pretendem comprar Tales of Arise Beyond the Dawn? Vocês gostaram da DLC? Vocês têm alguma outra crítica além das coisas que eu falei aqui? Comentem aí que a gente troca uma ideia legal, beleza? Lembrando que eu peguei a chave do jogo com a DLC com a Bandai Brasil. Muito obrigado, Bandai Brasil, pela oportunidade mais uma vez. Valeu, gente. Até os próximos vídeos e tchau, tchau. 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 Tchau.